Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer guri. Vai achar. Sou a gaita corcoviã, das mãos do velho gaitém, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeio. Eu sou o moço que canta o pago em cada canção e traz na própria garganta o eco do seu violão. José Alberto Pacheco Ramos, presidente da cooperativa. Boa tarde a todos. Muito rapidamente a minha manifestação. Primeiro, saudando o José Alberto, que é um dos aqueles que contribui para a cooperativa agroindustrial de Alegrete, já há 20 anos na sua história. Saudar o diretor Guzato, diretor que está em casa do banco. O Rafi, que é o superintendente dos agentes de São Alex. Saudando o Rafi, seria essa oração aos nossos colaboradores. Sem dúvida alguma, mais um negócio concretizado na tarde de hoje, é o seguro do dia de hoje, R$ 43,00 milhões de reais, o somatório dos dois. Ou seja, o BRD é contribuindo a solução, irrigando a economia na uxa desses casos, que é contribuindo com certeza com a resposta do Estado. Esse dinheiro vai ser aplicado naquilo que o BRD também prega, né? A qualificação, o senhor disse isso na sua fala, a sustentabilidade, que é tão importante, e esses eventos que no máximo dos últimos tempos temos demonstrado. demonstrado a importância, né, da energia, que se produza com sustentabilidade, enfim. Então, é um prazer para nós recebermos aqui o BRD, que continua sempre a exposição, a fim de cumprir ali a nossa missão. Obrigado e um abraço. Obrigado.